Dando sequência ao nosso evento, eu vou chamar o outro segundo palestrante da nossa manhã, é o professor, doutor Carlos Vinícius Figueiredo, ele é professor de língua portuguesa e língua inglesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campos de Dourados. Ele fez doutorado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa realizada no Texas University, em Austin, Estados Unidos, mestrado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e graduação em Letras pela mesma universidade. Tem magistério pelo Centro Específico de Formação e Aperfecimento do Magistério, CEPLAM Javes. Ele é integrante do Programa de Estágio Brasil-Canadá, em Educação Profissional e Pesquisa Pertada, em parceria com o Association of Canadian Community College, com o período de estudos do Institute of Arts and Technology do Seneca College, de Coró do Canadá. Tem experiência na área de gestão escolar de letras, com ênfase em literatura comparada, estudos culturais, estudos da subalternidade, atuando principalmente nos seguintes temas, subalternidade intelectual, literatura, Clarice Lispector e Glórias Aldua. E, atualmente, ele é diretor-geral do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Dorado. Pessoa, se eu fico à vontade para proferir a sua parte. Obrigado, professora Vânia. Obrigado, João. Ficou difícil para mim agora falar depois do professor Edgar, mas eu vou tentar a contento do quanto estar participando me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, da emoção de estar aqui dizer o quanto o nosso objetivo hoje, professora Vânia e João, se materializa. Então, estar aqui falando com vocês nesse evento, me deixa muito feliz e que eu espero contribuir ao mesmo nível da fala inicial, da abertura do professor Edgar e fazer com que a gente entenda que nós, enquanto comunidade fronteiriça, também temos as nossas condições de pensar, de agir, de fazer, mesmo diante dos desafios, dos percalços que estão postos no nosso país hoje. Então, não poderia deixar de iniciar a nossa conversa agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, mandar a minha mensagem de carinho e consideração para todas as famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia, que são mais de 600 mil mortos no nosso país, infelizmente, e que a gente, enquanto grupo, possa auxiliar nas reflexões também que estão postas no nosso país e fazer a diferença. Então, dito isso, também agradeço a presença da professora Vera Rana, que nos prestigia hoje, que estará no nosso evento também, ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, pela oportunidade de estar neste evento, ao FMS, na pessoa da professora Vânia, ao FGD, na pessoa da professora Giselma, ao EMS, na pessoa do professor Marcos, que está aí nos acompanhando, Marcos Bessa, que é parceirão. Então, esse movimento institucional de trazer as reflexões para o plano mais palpável, eu diria, para a nossa comunidade, é um movimento que nós temos que fazer, e o professor Edgar hoje conseguiu, na minha leitura, concretizar isso no seu texto muito biográfico, e que a gente possa se inspirar nele cada dia mais. O título do meu diálogo com vocês hoje é Entre Mestiças e Nepanteiras, a auto-história de Glória Evangelina Anzaldúa em Borderlands e La Fronteira. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar nos eventos, eu sempre me pego pensando, será que as pessoas tiveram a oportunidade de ler o texto da Anzaldúa? Será que a gente se deu a oportunidade de ouvir um pouco sobre fronteiras, sobre a identidade, sobre identidade, sobre cultura, durante a nossa vida? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo, por favor, leiam Glória Anzaldúa, leiam Borderlands e La Fronteira, e o meu papel hoje é tentar aproximar, como o professor Edgar já disse, que essas fronteiras de onde a Anzaldúa escreve não são tão diferentes assim das nossas fronteiras aqui no nosso país. Então, é isso que eu vou tentar trazer para a nossa conversa hoje. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo, esta é a Glória Anzaldúa, esta mulher, feminista, ticana, queer, que não escreveu sobre, escreveu a partir da sua vida, da sua história, da sua cultura, da sua identidade. Então, quando ela diz I am a border woman, eu sou uma mulher fronteiriça, já representa muita coisa. E poder trazer um evento que discute sobre a produção da Glória Anzaldúa para o Brasil também é uma oportunidade muito grande. E a concepção desse evento nasce justamente do fato de que, mesmo sendo uma escritora da fronteira dos Estados Unidos com o México, ela tem muito a compartilhar conosco e nós temos muito a contribuir também com o pensamento fronteiriço. Então, esse diálogo e trazer as reflexões sobre a Glória Anzaldúa ou a partir da Glória Anzaldúa, como foi o texto do professor Edgar hoje, nos deixa muito felizes. Então, essa citação abaixo, eu transmito a vocês, porque nós não temos que ter vergonha de existir enquanto país latino-americano, da América Latina, que, de alguma forma, tem sido visto como um país difícil de se conversar, de se dialogar, mas que nós não temos que ter vergonha de existir, porque nós temos a nossa voz e eu estou parafraseando a frase aí da Anzaldúa, porque nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa influência indígena, nós temos a nossa influência africana, europeia, nós temos a nossa identidade. E poder pensar a América Latina da nossa competência teórica e competência técnica para essas reflexões sobre a cultura e sobre o tema fronteiriço me deixa muito feliz. E, a partir da obra de Anzaldúa, poder materializar também essa voz feminina, essa voz poderosa que rompe, a partir da escritura de Anzaldúa, essa tradição do silêncio. Por isso que, quando a gente tem as reflexões trazidas pela proposta de rever todo esse processo de colonização, de descolonializar o pensamento, romper a tradição do silêncio, principalmente para as mulheres, enfatizando as mulheres da fronteira, isso é um passo muito grande enquanto sociedade, enquanto comunidade, que, a partir dessa voz, a gente ultrapassa esse silenciamento grotesco que tem existido na nossa sociedade, predominantemente patriarcal. E mulheres poderosas, como todos sabem, assustam bastante. Então, essa mulher poderosa que eu gostaria para quem não conhece apresentar a vocês, essa mulher poderosa que não tinha medo, não teve medo de existir, mostrou a sua voz, a sua voz indígena, espanhola, branca, a sua voz feminina é a nossa homenageada nesse evento, a sua voz como poeta, a sua voz enquanto mulher que ultrapassou as fronteiras é a nossa homenageada de hoje, a glória nos aldua. Então, vamos romper essa tradição do silêncio e vamos debater, vamos dialogar sobre o que nós podemos também dentro da fronteira sul do nosso país. Então, de modo específico, eu trabalhei com esse livro no doutoramento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a universidade é essa que está no meu coração. Sou muito feliz de dizer que sou maquenzista também e poder ter acesso à obra da Anzaldúa, daí meu abraço e um carinho especial à professora Vera, que me orientou nesse trabalho e topou o desafio, me apresentou com mais profundidade à obra da Anzaldúa, de que é possível sim produzir ciência, é possível produzir conhecimento na fronteira sul do Mato Grosso do Sul, do centro-oeste do Brasil, e dialogando com a escritora Glórias Aldú. E, mesmo que o livro seja dedicado a todos os mexicanos de ambos os lados da fronteira, eu entendo que as reflexões que nós trazemos no nosso trabalho, na nossa tese, são reflexões importantes para nós, de ambos os lados da América, de todos os lugares da América Latina, e que nós temos essa capacidade de ultrapassar as fronteiras. E aí eu começo dialogando com vocês sobre a capa do livro, esse é o Borderlands e a fronteira, como vocês podem observar na parte superior o nome da autora, Glórias Aldú, em amarelo, na sequência as palavras Borderlands, uma linha dividindo a fronteira, então, para o lado de cima a escrita em língua inglesa e para o lado de baixo escrito em espanhol. Ao fundo, uma imagem que representa Nepantla, Nepantla, que trata-se desses espaços vazios que existem e essas transições, essas mudanças de mundo. Ela tem um conceito muito mais filosófico, voltado para essa ideia mais de ligação entre os seres, desse estado de Nepantla, que nós podemos dizer, e que a Anzal Duas era, sim, uma Nepantleira, porque ela ajudava as pessoas a essas mudanças de mundos, essas trocas e estados de um mundo para outro, e ela foi uma pessoa que eu posso dizer que foi uma Nepantleira, porque ela sempre ajudou por meio da sua escrita a ultrapassar e mudar esses mundos, de maneira a entender o lugar de cada um. E, a partir da capa, a gente pode fazer essa reflexão, por que a língua inglesa está em primeiro lugar e o espanhol está embaixo? Seria um indicativo já da Glória Anzal Duas sobre a influência ou o poder da língua inglesa sobre o espanhol, esse traço entre as duas línguas é uma representação franteriça? Eu posso dizer que, predominantemente, o texto está em língua inglesa, mas com trechos em língua espanhola. Então, além dessa desobediência linguística que Anzal Duas traz, rompendo o cânone e escrevendo um texto em duas línguas na mesma frase, essa desobediência também já é um questionamento sobre o cânone. Por que tem que ser só em língua inglesa? Mas, ao mesmo tempo, ela afirma que ela precisa falar a língua do dominante para que ele entenda também a mensagem que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, essa troca, essa mistura, o spanglish, essas influências que ocorrem na fronteira também são materializadas. Então, por isso que eu repito que ela escreve a partir do conceito, do contexto do fronteiriço e não sobre com o distanciamento que muitos outros escritores sempre utilizaram. Então, iniciando essas reflexões sobre Anzal Duas ou sobre o material escrito, a gente tem muita coisa. Então, o primeiro momento é esse rompimento com o cânone na questão linguística e é um livro que é composto também da estrutura narrativa, da dissertação e também uma parte com poemas. Então, também já é um rompimento de dois gêneros literários na mesma obra. Então, fica o convite para quem não conhece possam também conhecer o trabalho da Anzal Duas. Então, esse livro embora tenha sido dedicado para os mexicanos de ambos os lados da fronteira, eu digo que ele nos serve para entender o nosso lado da fronteira da América Latina, todos os lados. Então, contextualizando de onde esse livro é produzido, nós temos aí o mapa da fronteira do sul dos Estados Unidos com o México, a Anzal Duas publica esse livro, na verdade, vive nessa região do Rio Grande Valley, ali na divisa com os Estados Unidos, então, é bem pertinho da fronteira. Eu tive a oportunidade de visitar essa região. Então, só um recorte histórico para vocês conhecerem o locus enunciativo da Anzal Duas, toda essa parte do sudoeste dos Estados Unidos que vocês estão vendo a linha toda passando, era território mexicano. Durante os anos de 1820, houve o período de guerra entre o México e a Espanha. Nesse período, o exército mexicano ficou debilitado, então, houve ali um anoitecer território mexicano e um amanhecer território americano, que vocês devem ter visto em filmes e tudo mais, sobre a Batalha do Álamo. Estou fazendo uma contextualização de maneira muito genérica e rápida, mas só para localizar vocês no tempo e espaço. E que, então, esse território com influências, com cultura, com o seu povo, mexicano, passa, com o passar do tempo e da guerra, a ser um outro lugar. Um lugar que era, então, México, deixa de ser e se torna Estados Unidos. Então, o quanto isso reverbera até a contemporaneidade quando se trata de cultura, de identidade desse povo fronteiriço. E aí fica também uma pergunta, qual é a língua da fronteira? Qual é a cultura da fronteira? Quem são esses seres fronteiriços? Isso nos faz repensar muita coisa. Essa identidade cultural fronteiriça, ela está estabelecida a partir do quê? Do que era antes ou do que se tornou? Ou a gente consegue entender que a influência do Estado-nação que está posto ali, que literalmente foi posto, a gente consegue compreender que quem manda é quem paga o salário no final do mês, então é por isso que eu tenho que me ajustar. E isso já me faz trazer sobre referência um texto também da Glória que eu recomendo que se chama Her Name Never Got Called, que o seu nome nunca foi chamado, que é justamente sobre essa questão da identidade desse povo fronteiriço que precisava falar a língua inglesa e que precisava, mesmo falando o espanhol dentro de casa, sendo nominado com os nomes que a família chamava, teve que se adaptar, teve que se rever e o título do conto é Seu nome nunca foi chamado, porque na sala de aula a pequena Anzaldúa foi chamada pela professora, a professora fazendo chamada, disse Glória, ninguém respondeu, Glória, ninguém respondeu e a Anzaldúa enquanto criança dentro de casa sempre foi chamada de Prietita, de Anzaldúa e eram nomes que ela reconhecia e que ao ir para a escola e ser chamada pelo nome que estava na certidão de nascimento ela não se reconheceu porque não fazia parte do seu contexto e aí a professora briga e faz referência também em alguns momentos do texto de que se você fosse pego falando espanhol na hora do intervalo você apanhava, então questões como essas será que ainda repercutem na fronteira? Será que nós aqui também na fronteira Brasil-Paraguai utilizamos do poderio de quem tem mais pode mais e quem tem menos tem que se submeter? Então são questões que trazem também a baila essas importantes reflexões para nós na América Latina. Então, contextualizado o espaço onde foi produzido Borderlands La Fronteira eu trago aqui um pouco mais da atualidade. Possivelmente a maior parte de vocês já viu essa foto não se trata de algo muito antigo se trata de uma situação que ocorreu há poucos meses atrás na fronteira dos Estados Unidos onde havia ali uma houve uma tentativa de entrada de um grupo grande de haitianos e que eles foram recebidos dessa forma na fronteira pela segurança dos guardas da fronteira em seus cavalos para evitar a entrada desse povo. E o texto da Anzaldúa foi escrito em 1987. Será que quando ela diz isso ela esperava que esse processo ainda estivesse ocorrendo? que ela diz que a fronteira dos Estados Unidos com o México é uma ferida aberta onde o terceiro mundo roça contra o primeiro e sangra uma cultura de margem. E aí essa imagem para mim representa isso que ela diz que mesmo escrita em 1987 e no ano de 2021 essa imagem mostra o roçar mostra esse embate do terceiro mundo do submundo de alguma maneira desses povos que não tem lugar não tem mais a sua pátria a sua nação esfacelada pela corrupção pelas dificuldades que o país enfrenta que tentam buscar alternativas para uma vida um pouco mais digna e eles acabam roçando nesse rio com esses cavalos com essas pessoas para invadir ou de alguma maneira não invadir mas de ter o acesso a outro espaço a outro lugar então o texto de Anos Aldua ele é sim um texto atualíssimo principalmente quando trata de uma fronteira que na minha leitura repito não mais representa apenas a fronteira o espaço dessa problemática nos Estados Unidos com o México tive a oportunidade de conhecer os dois lados tanto a fronteira com o Canadá quanto a fronteira com o México e o ambiente é outro a energia é outra as relações são outras por que isso será? porque esse terceiro mundo insiste em roçar contra o primeiro esse terceiro mundo insiste em invadir ele insiste em prejudicar e aí é interessante pensar também que será que os Estados Unidos conseguiriam sobreviver sem as pessoas do terceiro mundo produzindo lá é uma questão interessante para a gente pensar também então essa cultura essa cultura de fronteira da margem a gente precisa pensar bem e olha essa é uma foto que representa essa guerra desses seres na margem que estão à margem que estão na fronteira Estados Unidos com o México e como que Ellen Zaldúa descreve no livro Borderlands essas pessoas que não tem rosto eles não tem nome eles são invisíveis essas pessoas que estão ali que vocês acabaram de ver na imagem se arrastando pelo rio se arrastando pela fronteira para poder entrar e literalmente o verbo arrastar de arrastar pela terra ele tem essa materialidade essa essa semântica de de roçar contra a terra roçar contra a cerca para poder passar e quando ela diz que eles não tem rosto eles não tem nome eles são invisíveis eles são baratas de alguma forma como são ditos aí eles são pessoas que estão descalças são que não possuem educação essas pessoas remontam nesta travessia do rio essa zona de guerra que vocês acabaram de ver na imagem essa zona de guerra que a gente não consegue mesmo com o tempo passado resolver isso nos Estados Unidos então se cria ali um choque de cultura mesmo lá voltando quando eu fiz a contextualização para vocês espaço território mexicano que se transforma em território americano esse choque cultural já existente há anos e agora essa mantém-se essa cultura fronteiriça essa cultura de borda na verdade desse terceiro país que acaba se criando que nós temos Estados Unidos México e esse país que acaba se criando com uma cultura diferente com uma língua diferente que é essa cultura esse país de margem que está à margem tanto do México quanto dos Estados Unidos esse terceiro país esse entre lugar eu diria trazendo aí as concepções do Silviano Santiago do Volta e Nior em Between Space que a gente pode trazer a reflexão sobre isso então esses seres estão aí estão nesse entre lugar e a gente vê a cada momento o quanto isso ainda não foi resolvido e aí eu entro também na temática da imigração desses seres que precisam de um novo lugar que clamam para sobreviver clamam pela vida e que são recebidos e que são tratados dessa forma como baratas como bichos e a maneira como que eles foram expulsos do Texas ali da fronteira pela guarda dos Estados Unidos mas a gente só está tratando da fronteira México com os Estados Unidos isso é uma situação que só ocorre lá é um problema só lá você não vê isso em outros lugares ironia à parte no texto da Anzaldúa também nos faz pensar do nosso lado de cada fronteira será que nós enquanto país enquanto brasileiros estamos vendo o que está acontecendo também do lado de cá da fronteira será que nós aqui da fronteira sul estamos entendendo a chegada desses seres subalternos desses seres invisíveis sem rosto sem nome dentro do nosso próprio lugar então trazer o texto as reflexões a partir da Anzaldúa para pensar esse lado de cada fronteira possivelmente quem está aqui no nosso estado Mato Grosso do Sul Dourados quem está aqui no Brasil já entendeu que esses seres subalternos esses seres invisíveis para algumas pessoas já estão aqui da mesma forma também quando a gente trata aqui em Dourados da questão indígena eles estão aí nós estamos vendo mas para algumas pessoas eles são seres invisíveis estão aí mas não querem ser vistos pelo poder público ou fingem que estão atendendo essa comunidade então quando a gente traz a reflexão a partir do texto da Anzaldúa nós podemos pensar o nosso espaço fronteiriço aqui dos imigrantes venezuelanos nós podemos pensar do espaço fronteiriço que nós estamos convivendo também com os haitianos dentro do nosso estado Mato Grosso do Sul e que nós temos sim que nos posicionar e nós temos sim que dizer o quanto os seres humanos precisam ser respeitados independente da sua nacionalidade da sua raça do seu gênero da sua cor o ser humano precisa de respeito sempre e quando a gente pensa nesses espaços criados aí esse terceiro mundo como que a Anzaldúa disse esse entre lugar que é criado nós sabemos citando ela mais uma vez que não é um território confortável e aí o ódio a dor a exploração são sentidas são vistas nesse espaço com muita com muita com muita sempre são sempre vistos são sempre sentidos nesses espaços esse desconforto que é criado nesse novo lugar que não caso específico da fronteira dos Estados Unidos com o México que não é México que não é Estados Unidos entre lugar repleto de ódio e de exploração trazendo para quem é de fora quem não conhece o nosso espaço aqui e eu faço questão de trazer esse mapa para nos situar também enquanto cidadãos pensantes que ocupam o centro-oeste do Brasil que ocupam o estado do Mato Grosso do Sul que produz pesquisa que produz ciência em Dourados que propõem discutir a relação da fronteira do Brasil com o Paraguai e que também propõem entender da fronteira do Brasil com a Bolívia do estado que faz fronteira com o Paraná com São Paulo com Goiás e com Mato Grosso nós essencialmente somos um estado fronteiriço eu sou nascido e criado no município de Jales interior de São Paulo noroeste do estado mas estar no Mato Grosso do Sul e poder produzir pesquisa que reflita sobre esse lugar me deixa muito feliz então dizer para vocês que nós estamos nesse lugarzinho nesse entre lugar esquecido por algumas pessoas indiferente para outras e que para muitos ainda é Mato Grosso a gente se posiciona e diz nós estamos produzindo reflexões importantes aqui neste lugar e quando nós passamos ali e visualizamos essa fronteira que não é a mesma fronteira lá dos Estados Unidos onde os policiais andam a cavalo ou andam em carros armados que você tem um muro imenso essa é a nossa fronteira é um espaço que se confunde entre os países ao mesmo tempo que você está no Brasil você atravessa a rua você está no Paraguai e é um espaço onde as convivências existem e que na minha leitura onde há troca a união essa essa mestiçagem aparece com mais aparece mais explícita diferente quando eu participei de um evento lá na Universidade do Texas quando eu mostrei essa foto eles assustaram eu disse essa é a fronteira do Brasil com o Paraguai aí a primeira questão é onde está o muro não existe aí eu falei não existe muro na nossa fronteira mas como assim não tem é igual a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá lá vocês não botam não colocam o muro é o nosso raciocínio também porque nós temos essa essa irmandade com o Paraguai e também com a Bolívia é o primeiro choque foi esse da imagem e ao mesmo tempo reforça que esse entre lugar esse lugar que nós estamos vendo aí na imagem é diferente do que é dito ali pela Anzaldúa mas aí eu vou fazer uma reflexão sobre isso que a Anzaldúa diz o seguinte as fronteiras que definem o lugar nesse caso específico ela está dizendo da fronteira dela do lugar dela que separam o seguro do inseguro para distinguir nós deles lá isso é muito claro lá isso é muito claro como você tem um muro para separar é claro nós vamos nos separar deles porque eles são perigosos e no Brasil nós não temos esse muro mas ao mesmo tempo nós podemos refletir sobre essa fronteira invisível que existe na nossa fronteira Brasil-Paraguai que é dominada assim pelo tráfico de drogas pelas leis que regem esse sistema é fronteiriço ali do dominador que é quem comanda o tráfico e dos dominados que trabalham para esse serviço então nós temos essa fronteira invisível mas que existe sim e que separa muito bem as pessoas e que é importante a gente refletir sobre isso e não se enganar que mesmo não havendo os muros há sim essa fronteira invisível que eu chamo que nos separa também e voltando à reflexão da Anzaldú essa fronteira que divide estão lá os proibidos nesse entre lugar que estão os atravessados que ela chama os atravessados vivem aqui vivem nessa fronteira então pensar essas diferentes formas de se ver também a materialidade da fronteira é algo que me chama muito a atenção e a gente dedicou alguns estudos sobre isso e que a gente mesmo sabendo que a fronteira é um espaço de divisão nós temos que entender também que essas pessoas esses seres que estão os seres fronteiriços também tem a sua cultura e são capazes de produzir conhecimento e que a gente descolonizando todo o raciocínio que foi criado até então de separação esse espaço da fronteira ele pode se conectar para o benefício do todo e que eu entendo que é isso que a Anzaldua sempre propôs de conhecer o outro de respeitar o outro e de poder se somar com o outro mesmo estando nesses entre lugares e mesmo e aí voltando para vocês e mostrando que essas fronteiras invisíveis existem e aí trago essa essa matéria que materializa isso que eu acabei de dizer que nós no plano visual temos essa liberdade de ir e vir mas será que o viver não está sendo conduzido ou controlado fica essa reflexão também que nós podemos ver também esse esforço das pessoas que existe sim também a diversidade a violação e quando Anzaldua escreve ela escreve sobre essa sua fronteira dos Estados Unidos com o México porque ela precisa se comunicar precisa falar sobre essa vida e aí que eu friso essa frase life on the borders life in the shadows isso é muito forte que essa vida na fronteira essa é uma vida nas sombras nas fronteiras nas sombras desse entre lugar desse terceiro mundo que é criado e que as pessoas como Anzaldua precisam falar então eu eu entendo que essas sombras também podem ser vistas quando eu trago para as fronteiras invisíveis nossas aqui do Paraguai com o Brasil que no dia a dia com as leis postas na luz do dia elas são respeitadas de alguma maneira mas quando vai para as sombras elas se transformam e tem um país ali um mundo com suas leis que não são as leis do Estado nação e que são regidas pelas leis do tráfico e aí trazendo um pouco de teoria para 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 o nosso debate refletindo sobre a nossa necessidade de sempre rever o outro de revisitar eu trago o pensamento do minholo e também somando ao que o professor Edgar já disse lá atrás eu sempre gosto de indicar esse livro aqui não sei se vocês conseguem ver chama-se Learning to Unlearn é aprender a desaprender que tem tudo a ver com o que o professor Edgar disse há pouco e que a gente precisa ler sim todas as pessoas mas não replicar tudo o que foi dito pelo colonizador e sim repensar utilizar esse conhecimento para repensar o nosso ser estar nesse mundo e descolonizar o conhecimento é isso que o minholo nos traz e poder escrever as nossas histórias locais descolonizando aquilo que foi dito escrever a partir do nosso lugar do nosso entre lugar desse lugarzinho que nós estamos aqui chamado Mato Grosso do Sul chamado Brasil que está na América Latina e encerrando indo para o encerramento da minha fala para o fechamento dizer que o texto escrito a partir da fronteira dos Estados Unidos com o México a partir da vivência da Glória Anzaldó das experiências da sua identidade cultural ele ultrapassa aquelas fronteiras ele chega para as nossas fronteiras e ultrapassa também as nossas fronteiras aqui na América do Sul e ele fala representa esse nosso lugar então ao mesmo tempo que nós temos ali acontecendo esse ano o problema no Texas nós tivemos também aqui no Brasil essa os haitianos chegando ao Brasil os venezuelanos não faz tanto tempo assim então esse movimento de reflexão precisa precisa ser feito e nós temos que entender que não é só do lado de lá isso também está ocorrendo do lado de cá e que nós precisamos sim pensar no nosso lugar refletir sobre o nosso lugar e saber se nós enquanto produtores de conhecimento estamos nos posicionando sobre isso também dizer que nós temos condições de contribuir e dizer que essa guerra que está acontecendo na fronteira principalmente nesse exato momento nós sabemos que isso já há um bom tempo vem ocorrendo e a luta pelo domínio da fronteira Brasil e Paraguai principalmente ali nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro isso está ocorrendo e que não pode passar em colume das autoridades e que isso precisa ser entendido e de modo especial que essa fronteira que existe em mim que existe em você e quando eu digo fronteira eu posso fazer um paralelo com as diferenças que existem entre nós diferenças de ideologia diferenças do plano intelectual mas que é na diferença que nós podemos nos unir e que nesse momento específico no Brasil essa união é importante para que a gente tenha a construção da nossa identidade por mais diferente que ela seja por mais miscigenada por mais descolonializada talvez eu poderia dizer por essência por essência o nosso país é assim dessa mistura mas que nós temos que começar a pensar em nós diferente do pronome nosotros em espanhol quando a Anzaldua faz um risco ali separa nos outros separa nós dos outros e faz essa metáfora trazendo para a fronteira nós precisamos sim unir a nossa identidade por mais diferente que ela seja para reconstruir o nosso eu pensando no outro e aí finalizando a minha fala dizendo do quanto essa fronteira é um lugar diferente e que Anzaldua sempre procurou no seu projeto intelectual trazer essa resistência cultural de apresentar de aprender a ser se reconhecer no outro mesmo dentro dessas diferenças lutando sempre pelo respeito pelo não apagamento das identidades que se criam nesses espaços e que a gente não precisa humilhar o outro a gente não precisa desrespeitar o outro para manter o nosso posicionamento e aí eu finalizo com este poema há tantíssimas fronteiras que dividem a la gente por cada fronteira existe também uma ponte que nós possamos ser sempre ponte e ajudar a cada um de nós por mais difícil que o contexto seja muito obrigado parabéns pela fala Vinícius que traz questões importantes das teorias que Anza Udua deixou para nós como legado como herança eu quero só fazer um comentário para você e vou abrir para o debate eu acho que as ideias que você traz aí elas são verificações epistemológicas que nos levam a pensar o que que em toda modernidade as fronteiras latinas e as outras fronteiras latinas também periféricas marginais por natureza natureza imposta é um lugar singular e trata e sempre foi tratado sempre foi reconhecido como o fim do mundo as nossas fronteiras latinas é o fim do mundo quer dizer aquele lugar onde não se produz imagina vai produzir conhecimento ali e você e você mostra e não que a fronteira ela pode ser ponte também como a Zaldú fala não é algo que separa mas pode ser algo que une pobres nações culturas línguas então eu te parabenizo no sentido de trazer essa epistemologia crítica para a gente entender esse jogo da diferença e pensar nossas fronteiras latinas como também lugar de conhecimento você mostrou tão bem o decorrer da sua fala isso é possível ter essa consciência de fronteira eu vou vir então para o debate João você gostaria de iniciar professor eu só gostaria de parabenizá-lo mais novamente pela sua contextualização da obra e eu vou unir algumas vozes aqui do chat no youtube tem uma pergunta que eu vou fazer mas eu gostaria mesmo de de unir essas vozes para dizer que há tantas noções de Glória Anzaldúa que ainda não são tão aprendidas e que com a sua apresentação nos fez pensar como que nós podemos usar essas noções a partir do nosso local geohistórico geográfico e assim por diante então por exemplo quando pensamos sobre o imigrante imigrante amestissar e conhecimento nós outras até a questão também do ativismo espiritual que eu acho que nós deveríamos nos deleitar sobre essas essas noções e trazê-las para o nosso local enunciativo bem a a Thais Madela ela pergunta como podemos pensar é é é é dentro né essas essas fronteiras dentro das relações de poder regionais brasileiras que podem ser tão violentas físicas e discursivamente obrigado professor obrigado João qual foi o nome da pessoa que perguntou Thaís Thaís é a Thaís Madela Madela Thaís obrigado pela pergunta pela participação é eu entendo que o fato de nós conseguirmos ler o Borderlands pensando em nós também é uma oportunidade de materializar o sonho da Anzaldua que era de romper fronteiras e ter o seu direito à voz né eu fazendo uma associação com a Clarice o direito ao grito né lá do da hora da estrela é eu penso que é uma construção como o professor Edgar disse antes que a gente tem que fazer aos poucos e que tem que se posicionar e que infelizmente por nós estarmos num país que de alguma maneira sim ainda é muito eu sempre tenho que contar as palavras quando a gente entra nesse tema né que é um país ainda muito opressor que é um país ainda que julga muito se julga tenta se livrar dessas amarras mas ainda é muito machista nós precisamos entender que a prática e o exemplo ela vai romper qualquer discurso né que o discurso do faça assim é diferente do olha eu enquanto cidadão eu me posiciono dessa maneira eu faço o que eu falo não oriento as pessoas e ser exemplo é muito difícil principalmente quando a gente tenta ser exemplo fazendo e isso não é respeitado dentro do nosso país por conta das concepções todas de tradicionais que ainda a gente está engatinhando ao meu ver então eu penso que eventos como esse Taís discussões como essas trazer isso para a sala de aula enquanto reflexão técnica teórica e que ultrapassa a ideologia eu penso que não há ideologia partidária aqui a nossa ideologia é fazer o bem para ajudar as pessoas então seria nesse caminho que eu diria não sei se respondi Taís mas acho que é por aí que a reflexão começa eu acho que a professora Gisela não quer falar como é que nós acho que vai isso pois não professora eu achei é sempre uma aula é sempre um aprendizado muito grande eu vi o Carlos e na sequência do Edgar que é outra grande assumidade científica aqui no Mato Grosso do Sul mas acho que só o fato de a gente ter pessoas como o Edgar como o Carlos estudando os processos fronteiriços os processos fronteiriços já mostra que nós estamos revertendo o conceito de borda o conceito de margem acho que a gente está nesse momento colocando a margem enquanto centro acho que a gente está neste momento colocando a fronteira enquanto centro eu gosto muito do livro do Yuri Lótima porque enfim eu sou semioticista e estudo e aprofundei meus estudos na linha dos estudos russos e o Lótima o último livro dele chama-se Explosão Cultural e dentro das questões da explosão cultural ele coloca que esse dialogismo esse dialogismo muito presente nas nossas fronteiras principalmente aqui no que eu chamo de fronteira porã onde a gente não tem a duaneira onde você atravessa a rua e você já está já está em outro país é esse diálogo ele é explosivo né ele é em vários momentos conceitual e na minha percepção explosivo por quê? porque são culturas em contato né e não tem como as culturas estarem em contato e não ter essa percepção né da explosão para o bem ou para o mal né em vários momentos porque a gente sabe que a gente convive com essa antítese enquanto seres humanos né então ouvi mais uma vez o Carlos colocando isso né enfim já fico até pensando que tudo que eu pensei para falar amanhã já foi falado hoje tá é muito como que eu vou verbalizar isso mas para mim que me considero uma pesquisadora de fronteira uma fronteiriça né uma suma questão de pesquisadora porque são coisas que a gente vai conviver o resto da vida por estar na fronteira né por conviver na fronteira fazer parte Dourados faz parte daquilo que a lei diz que é faixa de fronteira né 150 quilômetros do outro país então nós estamos na fronteira e os conflitos vão estar sempre presente e nós somos as pessoas eu vejo aí na fala do Carlos isso tão bem colocado que precisamos pensar contribuir para que esses conflitos sejam minimizados obrigada Carlos é assim realmente uma acalmar o coração das pessoas ouvir você falar tá meu amigo beijo João Paulo mais perguntas acho que a professora é obrigada ok ah obrigado então eu quero claro primeiro parabenizar o professor Vinícius pela fala bem na medida do possível acompanhar do estudo dele a pesquisa com a Zaldú a gente sabe da importância então fica aí a minha gratidão parabéns mesmo é sempre bom ouvi-lo e o meu comentário não é uma pergunta não realmente a gente fica pensando então mais mais pela 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 ordem do pensamento mas é que você falou né também e e é bom sempre ouvir a gente fica aguçado a pensar mais e mais você mostra o título do livro e o título dela é muito emblemático né essa borderland lá fronteira quer dizer o entre lugar tá aí né tá na barra né tem uma barra aí tem um lugar aí né nominado situado né específico então é isso que me intriga né bastante porque né eu acho que não é tudo que chega aí né digamos assim né tem coisas que passam por fora desse lugar dessa 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 fronteira né que pra mim é sempre mais de ordem digamos epistemológica por uma eleição teórica né eu acho que ela é sempre mais de ordem epistemológica e por ser de ordem epistemológica né é digamos ela é ela tem uma natureza desobediente ela né ela é desobediente discursivamente né disciplinarmente academicamente né e ela é desobediente porque ela não aceita passivamente né os discursos previamente instituídos institucionalizados né e aí a gente que mexe com né com 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 seria bom que não houvesse a necessidade de falar de fronteira a princípio não é mas vamos ter que falar muito tempo não é enquanto tivermos né né o sistema digamos colonial né do pensamento colonial moderno determinando né a gente vai ter que falar né porque infelizmente ou felizmente eu não sei mas vamos ter que falar porque há um né público e notório que há um um racismo epistêmico no pensamento estrutural moderno isso é fato não é e e e e falar dessa borda não é é é é lutar mesmo a palavra é luta não é outra coisa é luta é ir para para luta literalmente contra esse discurso né é racista preconceituoso que existe né na epistemologia né isso é antigo né então eu penso que essa essa falar de fronteira falar de epistemologias outras não é nunca dá para fazer por mais que a gente também da descolonialidade né tivesse boa vontade mas não dá mais para juntar as né os pensamentos os pensadores a todo e a direito eu acho que a nossa escolha descolonial ela está exatamente aí este direito não é facultado ao teórico contemporâneo porque você tem que fazer antes uma escolha isso implica uma escolha isso implica uma opção é quase uma opção de vida mesmo senão de alguma forma a gente vai estar reforçando um racismo epistêmico então eu acho que a sua fala deixa isso para mim bastante claro sabe Vinícius por isso que eu estou falando isso eu fico muito orgulhoso e feliz de ouvir você entendeu trazendo isso porque a gente aprende muito a como não fazer a como não juntar isso com aquilo porque nós não vivemos mais no momento que a hibridez salva tudo não se trata mais de hibridez nem de hibridização o livro do Cancline naufragou por isso na América Latina o Culturas Híbridas porque se a gente não toma cuidado a hibridização o processo de hibridização reforça um pensamento pós-moderno e quiçá moderno e aí a gente continua falando pelo outro e amém né e não se trata mais de falar pelo outro né a conversa passa por outro lugar primeiro por uma consciência eu acho que é isso que é a consciência mestiça é a consciência política ética estética filosófica né que se atravessam aí no discurso da Anzaldúa né é mais ou menos aquilo que está noutra muito né muito próximo da Anzaldúa que é a a Rigoberta Mentiu que termina falando né o livro dela que ali não há um filósofo não há um teórico não há um sociólogo que chegue e que possa falar por ela aquilo é intraduzível Anzaldúa trata de uma intraduzibilidade cultural uma intraduzibilidade fronteiriça não é que a princípio só ela podia tratar porque ela sofreu isso na carne né e aí vem toda uma discussão que o seu trabalho não é trouxe de forma feliz não é e produtiva para todos nós nessa manhã eu só estou te agradecendo por ter te ouvido muito obrigado a gente receber uma fala dessa do mentor né inicial a gente fica muito feliz e emocionado obrigado professor eu vejo que essa essa quando a Anzaldúa traz a questão da mestiçagem não é por cópia ou era por necessidade como o senhor disse da carne ela viveu ela ela experienciou tudo isso na carne então é para além de qualquer palavra é o sentir da carne que ela conseguiu materializar na escrita e que representa muito bem é os seres fronteiriços então essa 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 eu acho que a grande contribuição que ela nos traz hoje para pensar isso dizer olha gente dói dói e dói muito e quando eu consegue trazer isso para o para o texto né da vida da vida e da vida a luta né que essa carne passou e que os seres das margens precisam ser ouvidos precisam ser respeitados então de maneira é talvez é um pouco inicial nessas minhas reflexões é tentar trazer de que nós podemos sabe sentir a dor do outro também mas que a gente a partir disso poder construir um lugar melhor para que todos possam conviver de maneira geral seria replicar o que a Anzaldúa fez enquanto é intelectual ativa né dentro desse processo como um todo e obrigado pelas palavras aí professor vamos lá